Quando o estudante Jessé Lima passou no vestibular para o curso de letras na Universidade de Brasília, o alívio de não precisar pagar a mensalidade deu lugar a outras preocupações. Morando a cerca de 50 quilômetros da capital, ficava difícil enfrentar mais de duas horas de trânsito todos os dias. Além disso, os custos com alimentação e livros, por exemplo, estavam fora do orçamento da família. Foi por meio do Plano Nacional de Assistência Estudantil que o sonho da graduação se tornou possível. O auxílio socioeconômico, que é como eu me mantenho aqui, eu compro os materiais, eu posso, enfim, fazer o que é preciso para me manter como um estudante universitário, comprar os livros que os professores pedem, ir a algum local externo, às vezes que é solicitado também, me alimentar com a Bolsa de Alimentação, porque a gente tem acesso gratuito ao RU. Tudo isso, a assistência estudantil é uma política que, com certeza, faz muita diferença na vida dos estudantes como eu, que precisam disso. O Plano Nacional de Assistência Estudantil apoia a permanência do estudante de baixa renda nas universidades federais do país. Para evitar que os alunos abandonem o ensino superior, são oferecidos auxílios como moradia, transporte e alimentação. O Ministério da Educação liberou mais 23 milhões de reais para assistência estudantil. Os recursos são voltados para a saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico dos universitários. Na Universidade de Brasília, cerca de 4.500 alunos foram beneficiados pelo programa no primeiro semestre deste ano. Esta professora da UNB, que atua na gestão das políticas sociais da instituição, de iniciativa para garantir a permanência dos estudantes nas salas de aula. O aluno, ao ingressar no ensino superior, muitas vezes ele eleva o nível social de toda a sua família. Se ele não conclui o curso, é todo um investimento e todo um grupo familiar que desmorona. Se ele não tiver esse suporte financeiro, mesmo a universidade não sendo paga, ele não consegue concluir o curso.